Este capítulo apresenta as ordenanças do culto para garantir, agora que estavam prestes a entrar em Canaã, que levariam consigo suas práticas religiosas sem que as guerras iminentes fizessem esquecer o que ocuparia o lugar proeminente na vida do povo. A essência do capítulo está nos versos 1 e 2. Adoração. A adoração é uma parte essencial do relacionamento do ser humano com Deus. Isso já havia sido apontado antes, mas houve um lapso no modo de adoração no deserto. Agora, havia necessidade de lembrar as pessoas o que se esperava delas. Então, Deus falou a Moisés para enviar Israel para cumprir a oferta devida ao Senhor em seu tempo. Isso estava em harmonia com o programa de ofertas diárias, semanais, mensais e anuais. Para nós, essas leis podem parecer demasiado elaboradas ou complicadas e, ao mesmo tempo, extremamente confusas. No entanto, uma lição deve ser enfatizada aqui. Há uma oferta apropriada para o Senhor em todos os momentos e em todos os lugares. As ofertas diárias eram as mais importantes de todo o plano do Antigo Testamento. Certamente enfatizavam a necessidade de fidelidade cotidiana constante a Deus e também a necessidade de cultos permanentes. No sábado, essas ofertas deveriam ser duplas, como uma expressão da necessidade de adoração adicional no santo dia do Senhor. Depois, havia as ofertas mensais, observâncias para a época da Páscoa e a festa das semanas. Amigo e amiga, para o cristão do Novo Testamento, além das ofertas para apoiar a pregação do Evangelho, Deus espera que a oferta seja uma vida consagrada, apresentada diariamente, cada semana, cada mês, cada ano e ao longo de toda a nossa existência. Em outras palavras, vivamos constantemente como oferta agradável ao nosso Deus. Que Ele abençoe você!